Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu se é o crime ou o crime, se não deves não tem... Banda sim, banda sim, banda sim Salve, molecotes! Beleza, aqui é o Dress, estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de vida do crime, mano Tá já me deixando seu like e me inscrevendo no canal se você não for inscrito Ative o sininho, mano, para não perder nenhum dos vídeos aí, mano, tá ligado? Beijo, pesadão, mano, quem me ajudou a esse episódio aqui foi o Wayne, o Simon e o Fatality, mano Dá um salve aí, rapaz Salve! Salve! O canal desse vagabundo aqui vai estar tudo na descrição, vai lá, bota lá, vim pelo Dress, se inscreve no canal deles, mano Daquele jeito que eles vão estar gravando a série de minhas, a mesma série que comigo, só que na visão deles, tá ligado? E o do Portuga também, que é meu inimigo aqui na série, então, gente, passa lá no canal deles Gente, eu quero gravar esse episódio novamente em live e eu quero dar um salve para quem estava lá na hora lá Aqui é o Alexandre Gamer, o Gustavo Moraes, o Liam BR, o Vinicius Hyper... Hyper... Harper? Hyper, não é difícil, né? O RB Games, o Adriano BR Gameplay, o... só mais o Gamer... Deixa eu ver quem mais... acho que é esse, rapazada Muito obrigado quem estava lá na live naquela hora E o João Gabriel, Gabriel, mano, é nóis, mano, rapazada Tamo junto, velho, só um abraço bem grande para vocês Daquele jeito, fortalece, muito obrigado por estar sempre aqui na live fortalecendo Daquele jeito, pesadão, mano Tamo junto, muito obrigado E pro Caio Gamer... Faltam alguns salvos aqui, mano, que a rapazada demora para comentar A gente já falei, comenta rápido quando eu for pedir, mano E isso, e eu falo para mandar um salve antes de eu começar a gravar, tá ligado? Mas rapazada, insiste em demorar Então, ó... Salve também pro Caio Gamer e pro Caio Gameplay, mano Tamo junto aí, rapazada, seus vagabundos Então é isso, valeu Fica com o episódio, valeu Falou Não, 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 não Não, Diddy Tá com essa máscara de awkward Que, o que, o que, o que bota Matar com aquela Pega, pão Pega, põe Mano pra matar, não é pra correr, não, gato É pra enquanto tira a máscara aqui rapaz com essa máscara em casa de cadeca eu vou passar a catiu pelo amor de deus doido está com medo do palhaço mano não é que você tem uma doze você tem uma doze do que está com medo de parar eu vou matar você e cachorão por tudo e identificar mas aí quebrada mano eu tava meio louco ali estava meio chapado estava pensando no lastreiro que nós pode fazer aí né mano tá ligado é a gente estava precisando assaltar o carro um assaltar alguma coisa mas sei lá mano precisando de grau né velho na moral que eu tô com o cc mano o posti foi simano como a se levanta levanta o brasil o que é isso vai vai ser o povo para lá cara é um problema amanhã vai continuar a continuar ou seja calabou continuar o tal a gente tá precisando mano é alguma coisa e tem ligado uma grande uma grana, tava pensando num carro forte, uma loja de armas, sei lá, alguma coisa, mano. Só que o seguinte, mano. É, que tem esse viado rosinha aqui, tá linchendo, sabe? Eu quero colocar essa blusa, mano, ela tá cedendo já também. E o seguinte, doido, o seguinte, só que a gente não tem tanta arma pra roubar um carro forte, né, mano? Nós tem arma, mas não tem bala, né, mano? Não tem tanta arma. Vai acabar as armas, fi, já era. Nós perdeu, já era. Então sobrou dois clientes desse fuzil aqui, mano. E esse aqui, só tem esse aqui que é do Marcão. Então, doido, ó, vamos ver o seguinte, a gente tem que arrumar umas balas aí, mano, arrumar as armas, mano, o carregamento de arma, tá ligado? Vamos falar o seguinte, vamos descer ali, vamos descer ali naquela loja de arma ali que tem do... qual o nome dele, mano? É o Chicão, né, o Chicão, né? É o Chicão, mano. Então, vamos descer lá, não, vamos como você quis comprar o carro e tal, tá ligado? Vai ter que chegar no Chicão e falar que ele vende arma original, mano. Aí vai passar o carro quando ele me vendeu aquela de brinquedo, mano. Mano, olha o que ele vendeu pra mim, ô, patrão. Ele vendeu isso aqui pra mim, ó. Vem todo mundo no carro, pô. Nossa, mano, pelo amor deus, vamos todo mundo no carro, aqui no carro, vem, vem, vem. Tá. Eu vou pegar a arma expressada do Marcão aqui, vai aqui. Mano, leva, leva, mas fica na espreita aí, Dudu. Vamos, cara. Cadê, cadê o Daniel, pô? O Daniel tá ali, mano, na morte. Ele tá vindo, mano. E esse cabelo aí, patrão? Ih, rapaz, mano, o seguinte, o carro tá sem gasolina, velho. Vamos encostar, vamos encostar ele aqui, bom. Vamos, vamos, vamos na van, vamos na van ali do... Vamos na van ali, Dudu. Eita, não tem que na van. Tem que na van, mano. Ele deixou chave comigo, deixa eu ver se a chave tá aqui. Tá aqui, tá aqui, vamos lá, Dudu. Trazer até os carregamentos, né, mano? A gente já traz aqui na van. Verdade, mano. Vou ficar aqui atrás na contenção, patrão. É, eu vou ali com o patrão. O que com isso eu pego e troco a marcha do Daniel? Cê é doido, rapaz, vai trocar a marcha de ninguém, não? Que foi, patrão? É aí, Daniel. Dá rei, patrão, dá rei no kibe, patrão. Que rei no kibe, cê é louco, rapaz. Entra aqui na van, pô, entra aqui, deixa eu dar rei aqui, bom. Vai, patrão, vai, patrão. Vai, patrão. Deixa o viado, deixa o viado. Calma, viado, que maré patrão, mano, cala a boca, pô. É, não é esse, mano. Cê pode tá mexendo o saco de alô. Eu sou o patrão da comunidade, mano. Não, mas cê falou toda hora, não, cê deixa na moto no meio da rua, mas é ok, né, mano? Que é essa moto aí, mano? Vamos lá, vamos lá, cuidado, vamos lá. Fih, fica no jeito aí, mano, fica no jeito aí, nossa, sua vó tá uma merda, viu, bicho? Ó, mano, mas fica me conhece lá, mano, como é que eu vou fazer agora, mano? Mano, calma aí, pô, calma aí, coloca, sei lá, coloca uma máscara aí, tem umas máscara aí atrás, eu acho. Ah, sim, 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 mano. Eu vou, quando nós se desembarcar aqui, eu coloco. Então, vamos lá, mano. Tem uma máscara de macaco aqui, macaco de cavalo, matão. Não sei não, louco, mas não é pra botar essa merda não, louco. Vamos lá, vamos lá, mano. Esse chicão é suave? Esse chicão é suave e nós vamos passar ele agora. O chicão é doido, mano. É doido, louco? Como assim, mano? Ah, mano, uma vez que eu fui lá e tentei ganhar uma baratinha, ele pegou e me meteu um soco na cara, que tá até agora aqui meu olho machucado. Ah, não, ah, não. Mentira, doido. Por que você não falou antes, louco? Como assim que eu não falou antes? Acho que nós vamos dar um pau nesse cara agora, pô. Não, não vamos agora, mas a gente pode, sei lá... Não, senão ele vai me conhecer, mano. Olha aqui minha máscara, tá legal? Mano, que máscara é essa, véi? É a máscara, é a máscara que tinha, mano. Puta que pariu, mano, na moral, mano. Ué, mano. Na moral, paçoca, na moral, você me deixa nos negros, louco. Calma, 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 mano, pega outra aqui, pega outra aqui, calma, calma. Você me irrita, velano. Ô, ô, Daniela, me passa a máscara e viado. Esse é top. Só tem pra mim só, doido. Não, mas tem uma aí, até assim, ó. Ah, pega a minha, velho, ó. Aí, valeu. É uma hora, patrão. É, mano, tá parecendo a minha meia, mano. Mas é ok, né, velho? É o que tem, mano? É ali, né? É ali, né? Pô, mano, que tu bagulho de palhaço, mano? É eu, mano. Mano, que cê tá colocando máscara, doido. É só pro outro colocar a máscara só, mano. Que ele tá com... O Chicão não pode reconhecer ele, doido. É, mano. Véi, eu queria ficar na atividade também, mano. Ficar na atividade com a arma, não com máscara. Isso daí, mano. Se não eu te meter bala, mano, na moral. É aqui, é aqui? É aí, é aí. Não, na outra rua, pô. É na outra rua, na outra frente, na outra frente. Eu sei mais com você, doido. Aí, ó, aí, ó. Virei, virei, virei. Ali mesmo, ali, ó. Ali, pato. Como é que vai ser o esquema? Expliquei, pato. Então, é o seguinte, mano, ó. Nós vamos fazer na... Ei, viado. Nós vamos fazer nada agora, doido. Ó. Vamos conversar com ele sobre os preços e tal, mano. Ó, aí depois a gente... Vamos ver aí se tem alguma arma aí pra nós. Tá ligado? Vou ficar de olho, vou ficar de olho. Mano, tira a máscara, inferno. Tira a máscara, inferno. Fica na contenção aí, doido. Vou tirar a arma aqui, mano. Qualquer coisa, dá um belo lá, mano. Beleza. Ó, aí qualquer coisa eu grito... É... Deixa eu ver... Eu grito... Paçoca atrás da doze, né, mano? Ah, isso não é bom. Quer que eu fosse você? Sim, sim. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, Daniel. Vamos, 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 vamos. Opa! 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 Bom dia. E aí, Chico. Bom dia. Bom dia. Boa noite, né? Tá aí fumando beck, nem sabe que hora só, né? É, boa noite, né? É, pra que o dia inteiro eu não percebo, né? Então rapaz Nós vamos vindo aqui dar uma olhadinha Nas armas aqui Quanto que tá essa Olha a 2 ali Quanto é essa caída Ela tá mais ou menos 2 mil Só 2 mil mano 2 mil é só uma bala Tem certeza? Você não tá dando olhado não É a munição É a munição que é 2 mil né Essa arma é 2 mil É a arma, mas sem munição nenhuma Ah rapaz Aí você me quebra né É, a munição é aqui E aquela 2 ali E aquela 2 ali, como que eu vou contar? A escopeta ali A escopeta? Ah tá uns 5 mil 5 mil Mano eu tô vendo que você tem muita coisa Mas por que aqui tá vazio? Tá pra chegar carregamento ainda Lógico né É que aqui ó Também tem exemplo aqui ó Hummm Beleza Então Nossa tem até emício Então tá pra chegar carregamento né E aí É o que? Tem alguma arma na estante de tiro pro patrão ver lá mano Seu grande, calma aí, fica aí, fica aí Seu grande, calma aí Rapaz, rapaz E aí, Daniel, Daniel Seguinte mano, ó Mano, dá pra... Ó, ele tá falando que tá chegando com o carregamento doido Mano, vamos, vamos, vamos ficar tentando... Eu vou pegar uma arma muito comigo Não, cala a boca, Daniel Vamos tentar descobrir um pouco onde que vai, por onde vem esse carregamento, que dia, que hora mano Tá ligado? Demorou Pra gente poder pegar, poder pegar antes que ele, tá ligado? E aí, doido? Isso aí é vovóvel lá só Ah não, isso aí é vovóvel aí não, pô, não sou faroeste Mas aí mano, esse carregamento, vai vir muita arma, doido? Acho que depois da manhã já chega, já vai vir muita coisa Vai vir munição de AK, munição de RPG, munição de... Tudo, 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 tudo Tá linda Beleza mano, então, porque eu queria muita arma mesmo, tá ligado? Mas... É, por que você queria arma, viu? Não, mas eu quero, quero ser o primeiro cliente Claro que o forte aqui, né, é duas armas por pessoa, né vovóvel? A gente sabe disso, né? Ih rapaz, mas aí nós compra, eu compro duas, ele compra duas, outro compra duas e... Mas tipo assim mano, eu queria ser o primeiro, véi Quando que é, que hora certinha que ele vai vir, mano? Pra gente poder, né, tá aqui já, né? É, amanhã, depois de amanhã, umas sete e meia da manhã já chega já Hum, beleza Vai ter caminhão ali na frente, ali, vai ter que ter muito Beleza, tem que tá fedendo aí, pelo amor de Deus Ih rapaz, esse cara aqui, pô Mas beleza, é... Essas armas, boa né mano? Mano, é italiana, é italiana? É, a maioria é Ah, beleza, mas beleza, valeu, valeu aí mano Tô fedendo o Daniel Não, mas beleza, qual que é a placa do caminhão? Nossa... Rapaz, tá fudendo o bagulho Mano, qual que é a placa do caminhão, rapaz? Nossa, né, por que você quer saber tanto assim? É que... Não, brisei, brisei, é coisa da minha cabeça Essa coisa da minha cabeça, brisei, eu vou... Vou lá, vai lá, vai lá, valeu, valeu aí pela atenção aí mano Tamo, valeu, Chico Ah, na próxima entrei com o camisa, ele não pode entrar sem camisa aqui Ô, foi mal aí O mano, meu pau solta E aí, seus viadinhos, e aí, seus viadinhos Que contato Tá dormindo Acorda Tá dormindo Eu tava dormindo mano Nossa, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, entrei, eu entrei com o pessoal pra vocês Já pensou, você tá dormindo aí, aí os caras chegam aí, pô, você tem que ficar na conta de um calma Tem que ficar na conta de um calma Tá dormindo, mano? Ah, mano, quem foi que me deu um chute, mano? Foi eu ou sou bosta? Seguinte, 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 cala a boca, cala a boca, que férno Ó, fiquei sabendo dos bagulhos ali do cara aí, pô, ó Vai vir depois de amanhã, vai tá aqui sete e meia, mano, seguinte Ele falou que é italiana, mano, ele falou que é italiana, então se é italiana, mano Ela vem pela BR-06, mano, não, é a 235 que ela vem, mano Ela vem pela BR-2235, que passa ali por baixo, ou seja, se aqui chega sete e meia, mais ou menos umas seis horas ela deve tá passando lá, né, pô? É, umas seis e pouco a gente tem que tá na BR É, umas seis e pouco a gente tem que tá na BR Vamos achar um ponto específico pra poder... Pra poder pegar ela, tá ligado, mano? E o seguinte, nós vamos lá, vamos chegar aquela hora na quebrada E vamos procurar o máximo de munição, tudo que a gente tiver de arma, vamos pegar, mano, que amanhã... E depois de amanhã, hein, véi? E amanhã nós vamos lá, nós vamos lá olhar o local, como é que tá, Dudu, tá ligado? Óbvio, patrão Oi Pegou o quê? Você pegou umas balas? Boa, 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 mano, boa, boa Aí sim, mano Boa, boa, boa Tem uma desculpenta aí do barcão? Não, mano, não peguei não, mano Não, a desculpenta é cara, pô Desculpenta é cara e ele deixa debaixo do balcão, né, beleza Mano, eu já não gostei desse cara aí, que esse cara é fogado, hein, doido Que história é essa aqui, ainda bateu na tua cara, mas beleza Vamos chegar aqui na quebrada? Vamos lá, descansar Mano, ele bateu na minha cara Vamos embora, vamos embora aí Amanhã nós vamos lá ver o local, pô Tudo demorou E nós também temos que bater nele, né, pô Não, não pode saber que foi nós não, Dudu É quietinho, quem come quieto, come sempre, pô Obrigado, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá